Como desenhar rosto feminino? Não, melhor do que isso aqui, somente nessa aula que eu tô fazendo aqui da Domestika, né? Que eles estão com o Black Friday hoje. Os cursos estão muito baratos, todos os cursos de ilustração na promoção. E além do desconto da Black Friday, se você usar o meu cupom e o meu link, você vai ganhar mais desconto acima do desconto já existente. Esse foi o resultado depois dessa aula de...